Tua casa tá toda arrumadinha, né? Mas o box tá emperrando a porta, tá quebrada. Gente, sai dessa. Vem pra Artbox, gente. E quando tem a cortilhinha tão rasgada também? Joga fora, chega de rodinho, vem pra cá. É Artbox, você não pode perder tempo, porque realmente, direto da fábrica com uma condição de preço, muito legal, hein? Ótima, ótima. Seis vezes iguais, sem juros, gente. Vamos começar por esse de canto? Ele é bronze, ele tem 80 por 80 por 1,90, ele sai seis parcelas iguais e 68 reais, gente. Você não imaginava que fosse tão barato, né? E pode ir ligando que eles vão até você fazer um orçamento, pode ir ligando direto da fábrica. Agora um frontal como esse? Esse frontal, ele tem 1,50 por 1,90, ele tá no vidro verde, 8 milímetros, com alumínio branco, ele sai seis parcelas iguais e 65 reais. E você pode escolher entre sete cores de pepice, lembrando que é alumínio anodizado, fica muito legal. Agora um frontal como esse aqui? Bom, esse box, Cláudia, ele tem a medida 90 por 1,90 no vidro fumê. Porta de abrigo, é alto apartamento, você que tem um vão pequeno, somente seis vezes iguais, sem juros, de 35 reais. Ai, tá barato, hein? Gente, isso tá barato e aqui box, você não pode perder tempo. Tem mais opção, agora um outro exemplo para um frontal. Esse box, ele tem 1,90 por 1,20 no vidro fumê, 8 milímetros temperado, seis vezes de 51 reais, não pode perder. Tem muito mais para você escolher, outra sonalidade de vidro, aqui na Raposo Tavares, no quilômetro 34,3, sentido interior. São Paulo, 0,800. 7,7,2, 15,3. 0,800. 7,7,2, 15,3. Artbox. Tem.